Muito bem, nós vamos começar mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos em que tratamos de sindicalismo, mundo do trabalho, comunicação sindical e outros temas que são, digamos, do dia a dia da agência sindical. Hoje eu recebo com alegria meu amigo Rogério Malaquias, que eu conheci da época da Barão de Limeira 425, lá no Notícias Populares. O Rogério trabalha há mais de cinco anos na assessoria de imprensa do sindicato dos metroviários de São Paulo, sindicato atuante, combativo e respeitado por todos nós que atuamos no sindicalismo. Rogério, o que te fez chegar à imprensa sindical? Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que estou muito feliz de estar contigo aqui, cara. Muito obrigado pelo convite, realmente muito feliz mesmo que acompanho o trabalho de vocês já há um bom tempo. Vejo o site, leio as opiniões, atuo do João Guilherme, o pessoal do Diese, eu costumo sempre consultar. Olha, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu era militante de esquerda e já quando, mesmo estudando, eu comecei a fazer alguns freelancers e fiz uns freelancers para um sindicato. E, logo depois que eu terminei o curso, pelos contatos que eu tinha da militância de esquerda, eu comecei a trabalhar em sindicatos. E, depois, eu tive uma breve passagem pelo NP, nada mais que a verdade, notícias populares, foi que, quando eu te conheci, você normalmente mandava as pautas lá para a gente, eu fazia aquela coluna de sindicatos no NP e foi lá que a gente fez os primeiros contatos desde então. E, posteriormente, eu trabalhei um período também na revista que chamava-se Repórter Fesesp, hoje mudou para Repórter Comerciário, se não me engano. Onde eu também tive o prazer também de conhecer o Robson, que também você conhece muito bem, que também aprendi muito com ele e gosto muito dele. E eu fiquei um tempo fora do movimento sindical, na verdade, eu trabalhei em vários lugares. Por exemplo, trabalhei no diário, que era diário popular ainda, hoje é diário de São Paulo, trabalhei em vários jornais, trabalhei no diário de Guarulhos, trabalhei na Folha Metropolitana, no Metro News. E voltei a trabalhar no movimento sindical em 2012. Estou desde então nos sindicatos metroviários de São Paulo, um sindicato muito atuante, um sindicato que tem assembleias constantes, um sindicato que está sempre procurando o contato com os trabalhadores. Então, é efervescente. Tem jornais, os boletins, são frequentes, não existe tempo sem que não se tenha qualquer coisa desse tipo, seja o jornal, seja o bilhete, sem contar o Facebook, todas as ferramentas que a gente utiliza hoje. Então, é um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante, muito efervescente. Ô Rogério, o Departamento de Comunicação dos Sindicatos Metroviários produz que tipo de materiais, boletins? Você está com o jornal Plataforma, que é a principal peça de comunicação da entidade gráfica, mas também tem um site dinâmico. Queria saber, a rede do sindicato é formada por quais veículos? Olha, é assim, a gente tem o Plataforma, que é um jornal que já está no número 652, ele existe desde o comecinho dos anos 80, e ele não tem uma periodicidade assim definida, mas a gente sempre tenta fazer com que pelo menos uma vez ao mês saia o Plataforma. Para as notícias mais rápidas, quando é um processo mais rápido, que tem mais urgência, a gente tem o bilhete do sindicato, que é o panfleto do sindicato, o boletim informativo do sindicato, que sai também com muito mais frequência. E, além disso, procuramos sempre atualizar o site, o Facebook e todas essas outras ferramentas que existem agora. A equipe é pequena, somos em três pessoas apenas no departamento. Ocasionalmente, quando tratamos outros profissionais, mas é ocasionalmente, geralmente somos nós três mesmo, que eu, Rogério Malaquias, a nossa diagramadora, Maria Fígaro, e tem o Paulo Iannone também, que trabalha com a gente. O Paulo é mais, ele fotografa, ele também é fotógrafo profissional, mas ele também escreve, ele também procura mais estar próximo do site. Eu procuro estar mais, estou mais próximo das publicações impressas mesmo. A gente faz meio que essa divisão, mas todo mundo, ajuda todo mundo, a gente trabalha em equipe mesmo. Agora, Rogério, o Metro Velho tem uma característica específica, ele trabalha para o povo de São Paulo, porque ele transporta a população, são milhões de paulistanos e adjacências, transportados diariamente pelas linhas, pelos trens do metrô de São Paulo. Quer dizer, eu quero crer que a imprensa do sindicato também procure falar, se não cotidianamente, pelo menos nas ocasiões de demandas, com a população, quando vai ter greve, operação padrão, protesto. Como é que vocês tratam com a população? Vocês usam os próprios veículos ou se utilizam na grande mídia? As duas coisas, nós procuramos também soltar com frequência, nós temos um outro material chamado Carta Aberta à População, e é frequente também, não se passa um mês sem que tenha pelo menos uma, onde a gente distribui nas principais estações do metrô, Barra Funda, Itaquera, Luz, pelo menos seis estações a gente distribui, e já distribuímos tiragens enormes, no mínimo 60 mil, mas já fizemos 100 mil, 200 mil, principalmente quando teve essas últimas paralisações, esse ano os metroviários pararam já duas vezes, então a gente procura o diálogo com a população, atacar a privatização, atacar a terceirização que está vindo com tudo para cima do metroviário, e também pagamos, temos alguns informes publicitários em alguns jornais, também frequentemente fechamos um contrato e a gente sempre procura, sempre que a gente solta uma carta aberta, esse material também é reproduzido nesse informe publicitário. Rogério, hoje se utiliza vídeo, muitos vídeos, eu queria saber se vocês estão utilizando essa ferramenta na comunicação do sindicato, e se vocês fazem o teaser, aquele vídeozinho rapidinho que ele é, digamos, enviado pela internet, pelo WhatsApp, postado no Facebook, e se isso tem alguma eficácia, se você já avaliou isso. Sim, sem dúvida, a gente procura, principalmente no Facebook, sempre tem alguns vídeos curtos, quando existem atos públicos, a gente sempre faz a transmissão também ao vivo, pelo Facebook e por outros instrumentos. Olha, é o que tem que ser feito hoje, eu acho que é isso, é o que tem que ser feito, e é positivo. Nós estamos agora começando, os sindicatos do metroviário, junto com outros sindicatos que são ligados aos serviços públicos, o pessoal dos eletricitários de São Paulo, o pessoal da Sabesp, e até o pessoal dos Correios também, a gente está começando a tentar fazer esse tipo de material, esse tipo de vídeo e tal, mas fazer uma coisa mais conjunta, porque, principalmente nós e o pessoal da Sabesp, temos que lidar com o governo Alckmin, então a gente procura fazer atividades unificadas. A gente está começando, mas eu imagino que seja uma coisa bastante positiva também. que vai intensificar mais ainda o uso de vídeos, esses vídeos curtos que você está falando. Rogério, às vezes eu vou falar sobre comunicação e me pergunto assim, qual é a linguagem que se usa para a imprensa sindical? E eu sempre digo, o primeiro critério da linguagem sindical é falar a verdade. Então, ser verdadeiro, ser direto, ser objetivo. Agora, a minha síntese é de que a imprensa sindical é um misto de jornalismo e propaganda. Ela é jornalismo na medida em que informa, mas é propaganda na medida em que repete conceitos. Eu queria saber como é que você conceituaria a mídia sindical. Olha, você sabe que, no tempo que eu trabalhei no Notícias Populares, que não é imprensa sindical, obviamente, é um jornal do Grupo Folha, teve uma manchete que eu acho que... A manchete era assim, governo ferra trabalhador. Eu acho que mais objetivo do que isso, eles conseguiam, esse jornal conseguia ter essa ideia de ser objetivo, às vezes até usar gíria, falar as coisas que o povo fala mesmo. A imprensa sindical é isso que você falou, é opinião, acho que, acima de tudo, é opinião. Então, tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que falar a linguagem mais popular possível. Eu imagino que, quanto mais pessoas você atinja, esse é o objetivo, você atingir o maior número de pessoas. E é isso que a gente tenta fazer. Agora, por outro lado, tem algumas dificuldades. Eu acho que tem muitos vícios na comunicação sindical. Por exemplo, os sindicatos que estão ligados mais a organizações de esquerda, eu acho que eles usam muito esse vocabulário que é fechado, por exemplo, que é muito fechado, porque eles esquecem que não estão falando só entre eles. É uma pequena falha que acontece que pode ser melhorada. Você tem que pensar que você está falando com o trabalhador mesmo. Então, quanto mais objetivo, quanto mais sem vícios, mais claro, é melhor. Então, esse é um pequeno vício que existe em alguns sindicatos. Nos outros sindicatos, eu acho que ainda tem muito essa coisa da figura do presidente, só o presidente que aparece, a palavra do presidente. É um clichêzão. Quase todos os jornais que você for ver estão lá. Você abre o jornal e está lá. A palavra do presidente. E foca-se muito na figura do presidente. Talvez, eu imagino que também não seja tão interessante. Talvez, eu acho que tinha que ser mais aberto, tinha que mostrar a opinião de outras pessoas. No Plataforma, que é o jornal do Metroviário, tem uma opinião. Então, toda a página 2, tem a opinião de um diretor do sindicato. Quer dizer, e lá nos Metroviários nem sequer existe presidente. São três coordenadores gerais. não tem o presidente do sindicato, desde o ano passado, desde o final do ano passado. O que eu acho positivo também. É muito difícil para administrar, por conta de ser várias opiniões. Então, cada jornal, às vezes, é difícil de fechar, por conta das diferenças. Assembleia permanente. Isso, assembleia permanente. Mas, dá trabalho, mas eu acho muito mais interessante até. Então, é objetividade mesmo. Essa que é a palavra, clareza. Bom, quero agradecer muito ao Rogério Malakias, meu amigo, jornalista respeitado, experiente na área sindical, que falou um pouco sobre a imprensa dos Metroviários e também sobre a imprensa sindical de modo geral. Rogério, para fazer contato com o sindicato dos Metroviários de São Paulo, tem um site, tem um e-mail. Qual é o caminho mais curto? Olha, o site é metroviários.org.br. Eu acho que essa é a forma mais fácil de... Digitou o Google ou aparece? Já aparece. É o primeiro que vai aparecer. Então, é metroviários.org.br. No Face é metroviários.sp, no Facebook, que também a gente prioriza, nem tanto fala tanto com a categoria metroviária no Facebook, mas a população mesmo, que a gente procura atingir. Basicamente são esses, metroviários.org.br. Eu acho que é o principal canal. Dali você tem tudo. Beleza, Rogério, Malaquias, muito obrigado. Gente, até o próximo vídeo da semana. Forte abraço.